Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor Cantando, cantando e gritando, mozana ao Salvador O mundo e tudo que tem nele é de Deus, a terra e que ela vive em todos seus Foi Deus, que a terra construiu por sobre os mares, no fundo do oceano seus pilares Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor Cantando e gritando, mozana ao Salvador Cantando e gritando, mozana ao Salvador